Olha só, os trabalhadores têm até o dia 30 de novembro para receberem a primeira parcela do 13º salário, conforme a lei criada em 1962. Também conhecido como gratificação natalina, esse acréscimo anual pode ser pago em uma parcela única ou dividido em até duas prestações, sendo que a segunda deve cair na conta até o dia 20 de dezembro. E você, já sabe o que vai fazer com este dinheiro extra? Olha, diante de dicas de como gastar esse 13º, a gente conversa agora com o economista Francisco Souza. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à nossa terça-feira de Papo Financeiro por aqui. Bom dia, Tracy, bom dia para você que nos assiste. E é muito bom quando se fala em dinheiro, em receber dinheiro, receber salários. Quando é extra? Quando é extra. Então, já se começa a pensar, imaginar o que é que vai fazer, quais problemas vai resolver. Então, é sempre uma notícia boa quando se fala em receber dinheiro. É verdade, eu fico super empolgada com o 13º salário, a gente faz muitos planos para esse dinheiro em um extra. Sonhos, desejos, necessidades. Então, tem um mundo de desejos, de possibilidades. Mas, claro que só com o 13º não dá para resolver. E aí é isso que a gente vai dar algumas dicas importantes. Maravilha, vamos à nossa primeira cartelinha na tela do Piauí Noir para acompanhar aqui a nossa entrevista. Olha só, o 13º salário é um bom empurrão para a organização da vida financeira. Tem gente que prefere organizar e não gastar. Isso é interessante. Exatamente, porque assim, existe aquela questão também, final de ano, aí a partir de 1º de janeiro, aquela cultura de que é um ano novo, uma nova vida, se reorganizar. E antes do ano novo, tem o recebimento do 13º, que pode ser um bom momento para essa organização, dar essa organização na vida financeira. Já que o salário do mês não está dando para pagar todas as dívidas, ali houve alguma situação que teve que gastar mais. Ou por falta mesmo de planejamento financeiro. Então, é aproveitar esse 13º. Primeira coisa, claro, ele não vai dar para resolver todos os seus problemas. Mas vai dar um fôlego, né? E tem que saber utilizar esse recurso e ser esse empurrão para o início de uma organização financeira visando uma qualidade de vida melhor. Então, é aproveitar de uma melhor forma, que a gente vai dar essas dicas em seguida, esse 13º, para que na virada do ano, você consiga aí ter conseguido atingir alguns objetivos e pensando também a longo prazo. Maravilha. Isso nos leva a nossa segunda cartelinha na tela do Piauí Noir, para quem está nos acompanhando. É preciso realmente priorizar essa destinação do 13º salário. Tem que pensar direitinho. Claro, muitas das pessoas que estão nos assistindo, até já decidiram o que é que vão fazer com o 13º, ou estão pensando em... existem ali umas necessidades reprimidas, que não conseguem atender porque o dinheiro não dá durante o ano. Existem desejos e mais desejos e mais vontade. Então, você precisa organizar isso. O que é que vai realmente... o que é que é prioridade para você no momento? O que é que vai atender a sua necessidade no momento? Não é meramente consumir por consumir. Claro, nós estamos num momento em que vamos ter as festividades final de ano, as confraternizações. Então, a questão da utilização desse recurso. Listar o que é que você pretende fazer. Dentro dessa lista, quais são as prioridades? A partir do momento que você definiu as prioridades, é claro, existem pessoas que não têm contas para pagar. Para quem tem dívidas, pode aproveitar esse momento para negociar. Porque você tendo o dinheiro em mão, você tem capacidade de negociação. A primeira opção seria pagar, se der para pagar todas as dívidas. Beleza, não dá, seleciona as principais que você tem ali possibilidade de uma negociação boa. E aí você já tira esse problema das suas costas. Também, claro, você tem que reservar algo desse recurso para necessidades futuras. Você também tem esse momento de confraternização, quer viajar, destina. Aí depende muito do que cada um vai receber. Mas você dividir esse recurso para atender necessidades imediatas e pensando também a longo prazo. Você pretende comprar algo mais caro, um imóvel, um carro. Então você tem que se organizar financeiramente. Independente do valor que você reservar, ou para um investimento, ou para necessidades eventuais, é importante você fazer a divisão desse recurso para que ele traga a satisfação, traga ali a atender as suas necessidades e tenha benefícios. E não consumir por consumir. E quando chegar dia 2 de janeiro, depois da ressaca que está odiando, o que foi que eu fiz com o meu dinheiro. Então você tem que aproveitar da melhor forma e fazer esse planejamento também do uso desse terceiro. Justamente, nos leva à nossa próxima cartelinha. O que a gente deve fazer? Tendo um dinheiro a mais na conta, devo realmente fazer minhas compras em dezembro? Ou evitar? É melhor pagar tudo à vista e resolver logo? Então, o dinheiro caiu na conta, o décimo terceiro. E aí você... Bem, como eu tenho o dinheiro em conta, eu vou pagar aqui minhas compras. Geralmente você compra no cartão, algumas parcelas, mas como está com o dinheiro em conta, o dinheiro a mais, você tem as suas despesas do mês, que vai pagar com o salário do mês. Uma dica que é importante é, quando tem a opção de pagar à vista com desconto, ou seja, tem ali o recurso, e tem a opção de ter um desconto, você está fazendo uma economia. Pague à vista, já que tem o décimo terceiro. Mas, se você tem a opção de poder, do preço de à vista, parcelar, você parcela ali duas, três ou quatro vezes, lembrando que aí você tem que ter um controle, porque essas parcelas podem lhe dar a sensação de ter dinheiro. E esse dinheiro do décimo terceiro você aplica. Aplica ali numa opção que tem a rentabilidade diária, e aí você, quando for daqui a um mês, dois meses, três meses, você resgata ele. E aí o que aconteceu? Você parcelou no cartão, sem juros, e o dinheiro ficou rendendo. Então, não é obrigatório, necessariamente, pelo fato de você estar com o dinheiro em conta, é fazer todos os pagamentos à vista. Aí você tem que fazer esse jogo financeiro, conforme a data de vencimento da sua fatura, se pagar à vista vai ter desconto. Então, é importante saber utilizar bem até essa opção do cartão de crédito em seu favor. Maravilha, que maravilha. Realmente, munir o nosso telespectador dessas informações faz a diferença, já que é um dinheirinho extra. Eu fico muito grata por essa temática de hoje. Muito obrigada. Então, e nós tratamos de taxa de juros, inflação, algumas dicas sobre planejamento financeiro, e fechando esse momento onde as pessoas irão receber o décimo terceiro, e é uma oportunidade a mais de acrescentar no seu planejamento, ou na necessidade de planejamento, uma forma eficaz que lhe traga satisfação, que atenda os seus desejos, e não seja mais um recurso que você não soube para onde foi. É isso. Muito obrigada. Obrigada, a disposição. Maravilha. Você de casa acompanhou o nosso De Olho no Bolso de hoje. Música Música